Atenção! Atenção! Puxa a misera! Se vira no trinta! É a única coisa boa que deu hoje nesse dia de pescaria, ó! Se vira no trinta, vamos! Sim! Vamos lá! Sim! 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 Que maravilha! De mim! Uma canção pelo ar Uma mulher a cantar Uma mulher a cantar A sorrida Sorrida cantar A beleza de amar Como o sol Como a luz Como a flor A cantar Sem mentir Nem sofrer Existiria Verdade Verdade Que ninguém vê Você Se trouxe você No mundo Igual a você Sem mentir Uma mulher a cantar O sol, como a luz, como a fruta, jamais senti me sofrer. Existe-lhe a verdade, a verdade que ninguém fez, se todos morrem no mundo iguais a você. O sol, como a luz, como a luz, como a luz, como a luz. O sol, como a luz, como a luz, como a luz, como a luz, como a luz. O capivaria é o mesmo que está debaixo da água, ele tinha 3 metros, agora tem 3 quilômetros. Dá uma enchente. O capivarizinho. O capivarizinho. Tô de bola. O capivarizinho. Olha o homem das arraias, o rei das arraias. O melhor, é o capivarizinho. É, capivarizinho. Já viu uma enchente? Capivarizinho. Valença do cheio. É, é o bem-doinho que ela faz o cheio aqui. Ué. 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 Obrigado.